para bom dia boa tarde boa noite maravilhoso youtube e aí tudo bem com vocês meu nome é jai frança e eu sou jones tudo bem para quem caiu de paraqueles aqui nesse canal seja muito bem-vindo seja todos muito bem vindos muito bem vindas e galerinha se vocês gostarem do vídeo do nosso conteúdo se inscreve no canal deixe o like compartilhe os vídeos e faça um comentário de luz de muito amor e esse aqui para quem não conhece é o frederico eu sou o nanezinho mas cozinho da família tem outras pessoas da família também gente mas agora no momento tem a gente hoje nós vamos começar o diário da obra isto mesmo estava doidinha para colocar o projeto aí para vocês assistirem um conteúdo muito massa ensinando algumas coisas outras coisas vocês vão ver de relance certo que aí ainda tem pouco conteúdo mas assim vocês vão assistindo aí né conforme for acontecendo as coisas a gente vai colocar colocando os conteúdos né então sem mais delongas vamos para o vídeo quero ver o sol nascer de novo aqui para despertar tudo aqui o que senti guardei por nós é tão maravilhoso olha só nós vamos utilizar hoje a linha de pedreiro é foi comprado 100 metros da linha de pedreiro nós vamos usar é prumo prumo de pedreiro também que é para você medir para ver se tá tudo nivelado certo estou aprendendo muita coisa hein como é bom você mesmo fazer sua obra porque você fica por dentro e aprendi bastante coisa sobre utilidade da vida que você mesmo pode economizar e fazer porque tem valor profissionais mas quando você não tem dinheiro suficiente para isso você pode economizar fazendo você mesmo nós vamos levar o mato um martelo certo a mangueira de nível depois eu vou mostrar é muito legal galera vocês não tem noção é muito bom fazer isso aqui eu tô aprendendo muita coisa eu tô ficando realmente bem muito bem esperto em relação a essas coisas eu estou adorando esse mundo aqui a gente comprou uma pá é certo um cabo depois eu vou passar para vocês quando eu for mostrar a nota fiscal do valor total do de conta a gente já tá gastando até aqui agora no momento aí vou passar todo o orçamento para vocês beleza podem ficar despreocupado aqui o orçamento e quanto a gente tá gastando eu vou passar tudo para vocês aqui são as ripas ela é de quatro por um e meio e esse aí é para fazer a marcação é no caso o gabarito do do terreno beleza e a enxada que a gente também vai levar para poder fazer as covas lá fazer as cavas mais mais o cavador e vamos utilizar também o cavador que vai precisar para fazer os buracos né da sapata e a treina lógico para fazer a medição né e quando chega lá a gente vai mostrando e dando mais detalhes para vocês então esse é o material que vai ser utilizado hoje o cavador a enxada a pá as ripas o martelo o prumo a linha de pedreiro e a mangueira niveladora beleza esse são as ferramentas essas são as ferramentas que a gente vai precisar hoje para hoje tá e também já foi é já peguei também o as aranhas a gente ia fazer as aranhas é bem simples galera se vocês não quiser mais como um valeu o custo-benefício então a gente pagou 20 reais a mais para já vir montado então para mim eu acho que foi realmente uma coisa que valeu a pena certo então a gente já comprou também a as aranhas já para poder fazer lá colocar nas sapatas beleza então então gente hoje nós vamos contar assim um pouquinho sobre como foi o processo do primeiro foi o que nós somos de da bahia né eu sou de ilhéus da bahia e sou de Itaberaba Bahia também sim a chapada sim somos nós dois da bahia e nós somos casados há 12 anos e galera beleza é teve uma época da vida da gente fomos no rio de janeiro é desfrutar também né novas coisas aprender coisas diferentes e ter novas oportunidades coisa que aqui não estava tendo pra gente e passamos um tempo seis anos retornamos para cidade de novo é aí assim é nesses seis anos que a gente morou lá no rio de janeiro a gente trabalhou em duas empresas cada um de nós eu trabalhei duas ele trabalhou em duas nesses seis anos que a gente trabalhou bastante tempo em cada empresa e aí a gente fez um uma grana né e aí a gente pensou caraca velho a gente gosta muito da nossa terra e aí temos condições já de voltar e aí de onde começou a virar começou ele já é né trabalha com desenho desde pequeno que ele já né é desenha e já um dom natural dele leonino e aí é tanto é que ele fica na parte de criação e eu fico na parte financeira porque eu sou capricorniana né e aí eu seguro um pouquinho né os gatos do leão do leão só não das arianas também e aí galera a gente foi falou assim ele a gente ia comprar um apartamento na realidade a gente ia comprar um apartamento no rio de janeiro né tava tudo certo a gente comprar um apartamento no rio já tinha visto tava na planta e a gente já tinha feito assinado o prazo assinado aqueles contrato que tem né porque na planta você escolhe o número do apartamento qual bloco você quer e você vai dar uma entrada e vai pagando as parcelas depois de dois anos você pega a chave do seu imóvel aí beleza só que a gente veio para ele hoje nas férias quando a gente veio para ele nas férias aí a gente ficou louco para vir embora louco 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 a gente ia comprar um carrinho também e aí a gente falou vamos vamos então colocar um estúdio de tatuagem lá e vamos para na cidade aí a gente resolveu comprar um terreno aí não aí johnny falou assim não vou comprar um terreno que aí a gente vai construir uma casa do nosso jeito eu fiquei ai meu deus trabalha né que é mais fácil praticamente você comprar um negócio pronto e só entrar e morar mas assim gente vou falar para vocês é um processo assim estressante e maravilhoso é muito muito gostoso esse processo não é não de condição assim lógico que a gente quase se matou algumas vezes né de vontade de ele também quase me mata eu mato ele com certeza é uma separação mas deus é fiel né e eu acho que a maioria das pessoas também quando estão construindo devem passar por esse tipo de situação então assim muito estresse mas agora tá vindo assim a parte mais aliviante né e aí assim é isso nós compramos o terreno aconteceu várias coisas ao longo do tempo eu vou contando algumas histórias para vocês se vocês quiserem saber alguma coisa vocês vão perguntando aí eu vou contando história para vocês mas é isso enfim assim é a gente tá muito feliz né amor porque é um sonho realizado eu quero chegar logo na parte de mostrar negócio para vocês então meu ponto de vista tá ficando legal mas olha a canseira que tá dando aí acompanha para isso é preciso ver se né então obrigada para você ver e aí não vai a A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri